Eu gostaria de registrar aqui uma matéria que foi publicada hoje na Folha de São Paulo, inclusive é uma capa da Folha de São Paulo, que diz o seguinte, Dória, prefeito Dória, fecha salas de lazer por vagas na pré-escola. A capa, a principal matéria hoje do jornal A Folha de São Paulo, que, na verdade, repercute uma denúncia que nós já fizemos aqui em São Paulo, inclusive eu fiz aqui na tribuna, alguns dias atrás, essa denúncia na Assembleia Legislativa e também pelas redes sociais, de que o governo municipal, que o prefeito Dória, estava fechando, desmontando a educação infantil na cidade de São Paulo, desmontando as salas pedagógicas. Aí eu faço até uma ressalva aqui nessa matéria, que o título está errado. Dória, na verdade, fecha salas pedagógicas, salas não necessariamente de lazer, mas salas pedagógicas, espaços lúdicos importantes para o desenvolvimento lúdico e motor das nossas crianças, por exemplo, estão sendo basicamente desmontadas. A educação infantil na cidade de São Paulo, ela é reconhecida como uma rede que oferece qualidade, só que essa qualidade está sendo precarizada por conta do fechamento dessas salas, que começou, aí nós fazemos justiça, e nós temos coerência, pelo menos nós do PSOL, de que esse processo de desmonte começou na gestão passada, na gestão do Haddad, de Calegari e Chalita, os dois últimos secretários de educação, mas que tem prosseguimento agora na gestão Dória. Então, nós estamos assistindo o desmonte da educação infantil. Brinquedotecas, salas de informática e salas de leitura estão sendo desmontadas da rede de educação infantil na cidade de São Paulo, em nome do atendimento da demanda. Eles estão desmontando todo o aparato pedagógico para, em tese, atender o atendimento da demanda. Mas isso, seu presidente, representa o quê? Falta de planejamento, falta de investimento, porque a administração tem que fazer previsão de atendimento da demanda, tem que construir novos equipamentos de educação infantil, de ensino fundamental, no caso da prefeitura, no caso do Estado, o Estado tem que construir escolas de ensino fundamental e de ensino médio. Mas não há essa responsabilidade. O poder público lava as mãos e tenta, então, amontoar crianças nas escolas de educação infantil, utilizando, desmontando espaços pedagógicos, que muitos deles foram construídos com dinheiro da APM, pela própria comunidade escolar, que se organizou em vários lugares. Eu visitei muitas escolas de educação infantil e ouvi esses relatos. Olha, a nossa brinquedoteca foi construída com os nossos recursos, a comunidade que ajudou, porque a prefeitura não investiu na construção das brinquedotecas. Só que agora a prefeitura vai desmontá-las. É um absurdo, seu presidente. Agora, o que eu fiquei, o que me deixou mais chocado em toda essa história foi a justificativa do governo Dória para o desmonte da educação infantil, para o fechamento dessas salas. Eu vou ler aqui, está publicado na primeira página da Folha de São Paulo. A justificativa é a seguinte, olha, a administração afirma ainda que metade das escolas municipais de educação infantil não possui espaços como os que foram substituídos e que o trabalho é reconhecidamente de boa qualidade. Está dizendo o seguinte, olha, não importa que esses espaços não têm importância alguma para o desenvolvimento das crianças em educação infantil, e eles vão destruir, porque eles estão acabando, estão fechando. Em quase todas as escolas de educação infantil, eles estão fazendo um desmonte dos espaços pedagógicos, e não salas de lazer. Está errada a matéria, que o editor da Folha de São Paulo tinha que fazer uma correção aqui, editor, ou ele pretende aqui fazer algum tipo de propaganda subliminar, justificando que a sala de lazer, então, pode fechar. Mas não é sala de lazer, é sala pedagógica, educação infantil, ela trabalha só com aluno dentro da sala de aula. Eu li ainda a reportagem, seu presidente, e uma outra justificativa do governo é de que esses espaços pedagógicos podem ser improvisados no cantinho da sala. Mas eu fico imaginando como esse governo não conhece realmente educação infantil. Improvisar um espaço desse no cantinho de uma sala de um e-mail com 35, com 36, com 37 alunos. Isso representa uma irresponsabilidade do governo e total falta de conhecimento do funcionamento da educação infantil na cidade de São Paulo. Então, nós queremos repudiar veementemente esse desmonte da educação, que começou lá atrás com Calegari, Chalita, e tem prosseguimento agora com força total no governo Dória. E eu temo, seu presidente, eu sou da rede municipal, professor, diretor de escola, já trabalhei na rede estadual 20 anos também, 20 anos, conheço as duas redes. E eu temo que o governo Dória, e Dória é filhote de Alckmin, é uma criatura... Nobre deputado de Cajunas. É uma criatura, só para concluir, seu presidente. Vossa Excelência tem mais um tempo. Obrigado, seu presidente. Mais um menos. Dória é criatura, cria de Alckmin, e Alckmin destruiu, está destruindo ainda mais a rede estadual de ensino. E eu temo que o governo Dória vá transformar a rede municipal na rede estadual de ensino. Vai igualar, vai igualar, ou seja, vai degradar, vai destruir, vai precarizar também a rede municipal de ensino. Como ele já está fazendo com a cultura. Vejam só, senhores, o que aconteceu com a cultura na cidade de São Paulo. Um verdadeiro desmonte, seguindo a mesma linha do governo Alckmin, que desmontou a educação, a cultura, fechou oficinas culturais, fez um desmonte na cultura. Acabou com a banda sinfônica do Estado de São Paulo, um crime. Destruiu um patrimônio cultural, histórico da cidade de São Paulo. Ele está fazendo a mesma coisa, Dória, com a cultura. Reduziu quase pela metade o orçamento da cultura, acabou com várias oficinas culturais, com financiamento de cultura, extinguiu vários projetos importantes de cultura, como o Clube do Choro foi extinto. Até mesmo um projeto sobre samba da Biblioteca Mário de Andrade foi extinto. O deputado Alicê Brandão denunciou já esse crime contra também um patrimônio cultural brasileiro, que é o samba. Enfim, na educação me parece que o governo vai fazer a mesma coisa. Já cortou o orçamento do leve leite, do TEG, do transporte escolar. As escolas estão reclamando que tem falta de material. Até mesmo óleo de cozinha para merenda escolar falta hoje nas escolas da rede municipal. Então, me parece que, com os cortes orçamentários feitos pelo governo Dória, nós vamos ter, de fato, um desmonte da educação municipal. Mas nós vamos reagir, senhor presidente. Nós vamos reagir de várias maneiras, na justiça, na mobilização, na política, porque nós não vamos permitir que a educação municipal seja desmontada. Então, é isso, senhor presidente. Eu queria fazer esse registro e dizer que nós já tínhamos feito essa denúncia já há um bom tempo, desde o início. Nós já tínhamos alertado que a população desse desmonte, várias comunidades escolares já tinham levantado essa denúncia. Inclusive, eu recebi várias comunidades aqui na Assembleia Legislativa e visitei outras, dando conta dessa situação. E já tomamos as providências cabíveis. Muito obrigado, senhor presidente. Só antes de fazer o encerramento, eu gostaria de dizer que, ontem, o Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão importante, muito importante, que foi o reconhecimento de que as Assembleias Legislativas do Brasil não têm competência para decidir, para aprovar, para autorizar o julgamento ou não dos seus respectivos governadores que estejam sendo investigados pelo STJ. Nós, aqui em São Paulo, temos uma Constituição arcaica. Eu apresentei já uma proposta aqui, uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, alterando o artigo 49, para que nós tirássemos esse entulho, esse anacronismo da nossa Constituição. Porque o governador Alckmin está sendo investigado, vai sendo investigado agora pelo STJA, já há autorização para isso, porém, ele não poderia ser investigado sem autorização da Alespe, porque é um absurdo, a Alespe, a Assembleia Legislativa, todos sabem, é uma extensão, é um puxadinho do governo estadual, ele está a serviço do governo, e ela jamais daria autorização para que o governador fosse investigado. Seria quase que impossível isso. Tanto é que o governo não é investigado aqui pela Assembleia Legislativa. Hoje saiu a denúncia de que o Ministério Público está investigando, federal, o trem Salão, aqui ainda, do governo Mário Covas, agora que estourou, que foi aceita a denúncia, porque o nosso Ministério Público aqui é muito atrasado, demora muito, seu presidente, principalmente aqui em São Paulo. Mas o fato é que não há investigação nenhuma aqui em São Paulo. O Tribunal de Contas não investiga, a Assembleia Legislativa não investiga, isso o governo, eu digo, os setores do MP não investigam, e os setores do Judiciário também não investigam. Então, o governo aqui corre solto. Agora, com a decisão do Supremo Tribunal Federal, tem a grande jurisprudência. E acho que agora, eu creio que a Assembleia Legislativa vai ter que tomar alguma providência, que é alterando a Constituição Estadual. Por isso que eu continuo ainda pedindo apoio, porque não é possível, seu presidente, que, mesmo com tudo isso que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal, a Assembleia Legislativa continue com um artigo inconstitucional, que é o artigo 49, ele tem que ser alterado. Espero, então, que a base do governo assine a minha PEC e que nós possamos aprová-la imediatamente para atualizar agora a Constituição Estadual. Porque hoje o governador será investigado pelo STJ no escândalo da Lava Jato, no escândalo da Odebrecht, que está envolvido, recebeu milhões de reais em 2010, em 2014. As denúncias estão todas lá. Apareceu uma outra agora, da Sabesp também, envolvendo um financiamento da campanha do Alckmin, via Sabesp, com empreiteiras. Enfim, são muitas denúncias, seu presidente, que agora serão, de fato, investigadas e não haverá necessidade de autorização do parlamento paulista, que é um parlamento submisso ao governador Alckmin, que nada investiga em relação às graves denúncias de corrupção, de superfaturamento e de pagamento de propina, envolvendo o governo tucano aqui em São Paulo.